A festa e animada, quando alguém de lá gritou Fal no cu do Tiktok! Foi aquela confusão e a bagunça começou Podina, 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 Podina punk toque Crepa na selva Fode na Penha, trepa na selva, vai mulher Fode na Penha, trepa na selva Fode na Penha, trepa na selva, vai mulher Fode na Penha, trepa na Penha Trepa na Selva Sejam bem-vindos ao Pai Lir da Selva Ou melhor Pai Lir da Selva Pode na penha Trepa na cepa 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 na selva Aí ela lá em cima da árvore lá, viado Aí desce daí, porra, vai cair Vai, 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 vai Vai cair no peru Vai, 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 vai Vai cair no peru Vai, 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 vai Vai cair no peru Vai cair, vai, vai cair no peru Vai, vai, vai Vai cair no peru Vai cair no peru Vai cair no peru Pode na penha Pode na penha Pode na penha É o ritmo do baile da selva Trepa na selva Pode na penha Trepa na selva Trepa na selva Trepa na penha Trepa na trepa na trepa na trepa Vamos nos dedos tiktok A partir de agora O baile não tem tiktok Sejam bem vindos ao baile da selva Ou melhor, baile da cidade Pega na minha buceta, bota, bota Pica preta, bota, bota Fico quieta, bota, bota Na buceta, bota Pega na minha buceta, bota, bota, pica preta, bota, bota, fica quieta, bota, bota na buceta, bota Pega na minha buceta, bota, 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 bota na buceta Esse é o ritmo do baile da Selva. A partir de agora, o baile não tem tic-tac. Eu sou o cacique, você é meu pai. Índias, 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 só safada. Vem fumar cachimbo. Índias, só safada. Vem fumar cachimbo. Joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto. Joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto. Seja um bem-vindo ao baile da Selva. Oh, man. Índias, só safada. Vem fumar cachimbo. Índias, só safada. Vem fumar cachimbo. Joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto. Joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto. Tu diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tu. Tu diz que quem gosta de rua é índio. Se liga que eu falo pra tu. Índio gosta de comer chota. Índio gosta de comer cu. Índio gosta de comer chota. Índio gosta de comer cu. Esse é o ritmo do baile da Selva. Índio gosta de comer cu. Índio come chota. Índio come cu. Brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar A partir de agora, o baile não tem tibidote Você é meu pai Pau no cu do TikTok! Nosso bonde é do Trembala Comer já pensei mais rápido Aí, aqui é o Trembala! Onde é o Trembala? Sejam bem-vindos ao Baile da Selva Ou melhor, Baile da Cidade É o Trembala, porra! Me ajuda! Esse é o ritmo do Baile da Selva A partir de agora, o baile não tem tibidote Pau no cu do TikTok! Toque! A partir de agora, o baile não tem tibidote Esse é o ritmo do Baile da Selva Desce como de uisco Hoje o baile tá lotadão Agita água colorida, o grave treme o paredão Agita água colorida, o grave treme o paredão A partir de agora, o baile não tem tibidote A partir de agora, o baile não tem tibidote Sejam bem-vindos ao Baile da Selva A partir de agora, o baile não tem tibidote A partir de agora, o baile não tem tibidote Esse é o ritmo do Baile da Selva A partir de agora, o baile não tem tibidote Tá lá novinha, tá calmo, gostou Dona chupa, me pica de canudinho Vai, vai, grafinha, safada Então senta de boa carinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tantando a pica dessa leite Gente, é pra casa do ar, foda-se Sou novinha e sento com força Chubuto a pica de canudim Ai, sou novinha safada Então sento devagarinho Vai, 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 vai Sento na pica que sai leitinho Sai leitinho, sai leitinho Sento na pica que sai leitinho Esse é o ritmo do baile da selva Sai leitinho, sai leitinho Sento na pica que sai leitinho Vai, 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 vai Pica no boso, tá na chupa Minha pica de canudim Vai, vai, na pinha safada Então sento devagarinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sento na pica que sai leitinho Gente, é pra casa do afro-peito O Antares é tão bozão E os bandido quer dançar Deixa, deixa A novinha perde a linha Quando nós tá de AK Deixa, deixa A partir de agora O baile não tem Tik Tok Pau no cu do Tik Tok Por uma vez Tudo conhece esses caras Os menores indo荒ntate Deixa os caras mandar Andando passinho Tem de ge mistério Pode vir até de AK Tem de ge mistério Pode vir até de AK Então vai, 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 vai Eles são reis do passinho, eles vêm pra representar Eles são reis do passinho Os menorzinhos do Antares, mandando um passinho fora Quando solta o bondinho DJ, solta a moção de novo pra te dar uma esquentadinha O Antares é trombosão e os bandidos querem dançar Deixa, deixa A novinha perde a linha quando nós tá de AK Deixa, deixa Deixa, deixa Vem de jeito, vem de meio, pode vir, é de AK Vem de jeito, vem de meio, pode vir, é de AK Então vai, 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 vai Sejam bem-vindos ao Baile da Selva Ou melhor baile da cidade Pau do furo, chique-toque Pela sequência do pente Esse é o vítimo do Baile da Selva Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor Olha a sequência do pente O peito... A partir de agora, o baile não tem Tik Tok Olha a sequência do Pente Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Olha a sequência do Pente Sejam bem-vindos ao Baile da Selva ou Melhor Baile da Cidade Ela tá muito louca de lance e maconha, tá doida, passa e perder Chegou no bar, ela fica embrassada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, toma, subindo, caixa nega, cala, desce, vai molhando o movimento Desce que hoje que a tropa te pega, hoje você já vai cair pra dentro Joga a bocetinha, presta atenção, fala via, você fala, te manda mal no normal Toma, toma pau, 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 toma pau Mas o DJ tá galudão só pra te comer, maluca, o DJ tá galudão só pra te comer, maluca Tá culpando essa filé da puta, tá culpando essa filé da puta, tá culpando essa filé da puta, tá Esse é o ritmo do Baile da Selva Dá um pente com raiva nessa novinha, esculacho, deixa que a buceta torta Esse é o DJ do Baile, verdadeiro, estraga a história Dá um pente com raiva nessa novinha, esculacho, deixa que a buceta torta Esse é o DJ do Baile, verdadeiro, estraga a história Tá muito louca de lance e maconha, tá doida, passa e perder Chegou no bar, ela fica embrassada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, isso eu não tô fã subindo, caixada com aquela dança imabulhando o movimento Desce e hoje que a trova te estega, hoje você já vãделu pra dentro Joga a puceta, preste atenção, bala via você fala acaba no maldo normal Toma Toma pau, toma pau, toma pau... Ramadinha agora, O baile não tem Tiktok Sejam bem-vindos ao Baile da Selva Saia da Selva Atenção emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. Esse é o ritmo do Baile da Selva. Sejam bem-vindos ao Baile da Selva, ou melhor, Baile da Cidade. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. Pau no cu do TikTok!